Eu recebi uma mensagem no Facebook para fazer uma enquete com os atores sobre cenas de espancamento, de quem já bateu, de quem já apanhou, se é legal, se não é, se é bacana. Então é isso que a gente vai ver agora com os atores acompanhados de teatro em cena. Quem apanhou? Quem já bateu? É legal? É bacana? Você recomenda? Vamos ver? E aí, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Então, Thaís, você já fez cena de espancamento, de apoiar? Tchau, tchau. E como que era? Como que foi? Olha, a gente sempre saiu um pouquinho machucada de verdade. Tem a técnica, tal, o modo de pegar, você sabe que você vai bater, você, né, dá intenção junto. Às vezes ele sai com uma marquinha no braço, né, Doutor Pim? Ou com um lado meio rachado. Não tem nada que ver com isso. Não acontece. E que cena de bater? Você já bateu? Bati uma única vez numa criança. Não. Foi mais difícil de acompanhar. Porque eu tinha que ir batendo o rosto dele, e aí, assim, de uma criança, você não sabe se ele vai entender a seta, você vai virar o rostinho na hora certa. Então, foi muito difícil não ter a intenção. Mas, por favor. No Homem de la Mancha que nós fizemos, eu era espancada. Não, mas e aí? Mas, então, porque assim, todo ator, todo ator tem essa coisa de cena de bater. Ah, como será que é bater, apanhar? Já apanhei pra caramba, várias. Eu já bati, na mancha roxa, já paguei um milhão. Na primeira apresentação minha, aí eu bati. Você batia? E aí, era legal, era bacana a sensação? Era muito legal, porque eu chegava bem perto dele, e aí eu fazia, sabe, aquele olhava assim, fazia... E aí, eu tava bêbada, mas eu tava bêbada. Não, mas você é atriz bêbada, você trabalha bêbada? Não, a personagem, a gente passa quem era, que tava bêbada aqui. É, os Conways, os Conways. Ah, os Conways, os Conways. Ah, eu fiz essa peça, eu era John Crawford. Não, John Crawford, ok. No Céline Lima, com a direção de ouvir a gente. E você tem alguma coisa que você queira falar sobre a sensação de um ator de apanhar ou de bater em cena? Não é fácil. Foi super técnico. Às vezes não sai tão técnico, porque são muitas apresentações, a gente dança, eu cheguei a levar pisadas na barriga de verdade, mas faz parte. A ator acaba se colocando de uma forma inteira em cena, e eu me coloquei, fazia o quê? E bater, você já bateu? Bati, mas era só tapa. Agora, apanhar já rolou de tudo, vocês estão entendendo? Já bater de todas as formas, até puxada no cabelo. Me diz uma coisa, Daniela Múrias, você já apanhou em cena? Já apanhei em cena. Muito ou pouco? Bastante, até a morte. Mas você curte fazer cena de esbancamento e tal? Ah, curto bastante, é bem emocionante. É, você recomenda? Eu recomendo. Se você ainda não levou seu tapa na cara em cena, leve. Puxão de cabelo, bem grave. Não me tirei. Vale a pena. Eu já, já, já fiz, já bati, já bati em cena. E já apanhei também. Mas eu apanhei de acidente. Era uma cena em que eu batia e aí tinham que me bater e acabaram me batendo de verdade. Ficou sem querer. Eu nunca sei onde é a câmera. Mas então, mas você... Esquece a câmera. Mas você... Ah, inferno. Mas você... Você gostou? Você... É bacana? É diferente fazer uma cena de apanhar, de bater? É diferente de qualquer outra cena? É uma adrenalina maior. E sempre corre esse risco de dar uma porrada na cara de alguém de verdade. E isso é bacana? Não é que é bacana. Você recomenda para as pessoas? Não, não recomendo. Esse negócio de falar, onde é a câmera? É divertido igual a cena que tem vilão. Que é muito legal ser mal. Que é de roxas. A gente não pode ser mal no dia a dia. Querer matar alguém, espancar uma pessoa que está passando na rua. Tem um rapaz passando aqui. E aí eu não posso espancar ele no dia a dia. No teatro eu posso. Aí é o momento que é divertido. Mas eu não recomendo ninguém sair e espancar ninguém. Mas você prefere mais bater ou apanhar? Um pouco dos dois, para variar um pouco dos dois. Por isso que é bom a gente fazer vários espetáculos. Às vezes a gente bate, às vezes a gente apanha, às vezes rola um amorzinho. Às vezes você não tem que fazer nada. Só tem que ficar quietinho por ali. Você já fez cena de espancamento? Não. Nunca fez cena de espancamento? Não. Nunca bateu ninguém e nunca apanhou? Não. Gente, ele estava nesse vídeo para mentir. Claro que já fez. E lá no Leonor de Mendonça, que você batia na mulher? Não batia, não batia. Eu matava. Ah, tá. Não batia. Legenda Adriana Zanotto